Olá jogadores, jogadores e jogadorzinhos, aqui quem fala é o player Rafael Guarapia E eu, através de vários vídeos, vou apresentar pra vocês, vou te ajudar e vou mostrar como jogar Counter Strike no Linux Como adicionar mapas, como personalizar ele e vários recursos Primeiro, eu estou utilizando e recomendo o Linux Ubuntu Ele funciona muito bem e tem um grande desempenho para jogos Tem galera aqui Protege aí atrás Olha, eles estão querendo invadir ali pela porta Usar bomba de flash Olha aqui Toma Olha só, a galera está ali Os snipers Vou usar essa bomba de fumaça aqui, ó A gente vai se camuflar aqui e pronto Bora Confia Vamos, vamos Olha lá, ó Deu mole Sim, protege aí atrás Aqui, aqui, dois Uou Olha, eles invadindo, invadindo Ixi Aqui, ó Olha a bomba 18 de life Uou Um já foi Tem que sair daqui Vou ter que ficar safe Olha, eles vão encarer que ele vai te ir pela porta, ó Já tem um ali, ó Se você observar aqui É Monitoramento dos recursos do computador Mesmo gravando um vídeo com enche aberto e várias coisas Ele consome muita pouca memória, como é apresentado aqui E o legal dele É que o Linux em si Ele é atualmente o sistema mais rápido que existe Estando melhor que em questões de desempenho que o Windows e o MacOS Por isso, quando você for jogar seus jogos que consome memória, processador, recursos gráficos O Linux é o mais recomendado E o Counter Strike ele tem para Linux Esse é o legal Se vocês quiserem ver a configuração do meu computador Eu vou clicar aqui do lado em sobre esse computador Eu estou utilizando a versão mais estável do Ubuntu que é 14.04 Eu tenho 4 GB de memória Processador Core 2.4 Tipo de sistema 64-bit É claro que ele tem um desempenho bom E é uma placa de vídeo GT730 Que é uma placa de vídeo razoavelmente simples Mas que consegue rodar muitos jogos e até os jogos mais atuais Beleza? Eu posso fechar essas duas janelinhas E começar aqui para a gente jogar O legal da Steam no Linux É que já tem para ele Você não vai fazendo uma adaptação nem nada A Steam tem para Linux Inclusive, esse ícone aqui é da Steam Então, essas opções que aparecem aqui É um atalho para acessar facilmente os jogos que eu tenho na minha conta Eu posso acessar a loja da Steam Comunidade, atividade dos amigos, bibliotecas Diversas opções que tem referente a esse ícone Que você acessa os atalhos dele Beleza? Com o Steam aberto Você deve ter em mente o que? Saber como instalar a Steam E saber como comprar jogos Ou adicionar jogos gratuitos Como é o caso do Team Fortress O que acontece? Se você não sabe fazer isso A gente já criou essas aulas É, a gente dá o suporte total Então, na descrição desse vídeo Vai ter aí Dois links, né? Que são as aulas que ensinam você a baixar, instalar Criar conta Você tem que autenticar o seu computador Isso é válido para todos os sistemas operacionais Que isso é um recurso da Steam Através do seu e-mail você vai ter um código Isso é questão de segurança Beleza? Com ele aberto E já tendo visto esses vídeos E aprendido E já está nessa etapa Você pode prosseguir Hoje eu vou apresentar o Conto Strike E como personalizar ele no Linux Como adicionar Como eu disse Primeiro Se você for em loja Você pode ver uma breve descrição sobre ele Como algumas imagens E ele tem aqui, ó Na busca você escreve Conto Strike E tem aqui o estilo dele Se você é da nova geração Não conheceu Conto Strike Os gráficos dele são diferentes Mas ele é o clássico Então, o clássico é o clássico Não tem como dizer que ele é um jogo ruim Porque por causa do gráfico O Conto Strike mais novo está com o gráfico melhor Nem sempre um gráfico melhor Quer dizer que o jogo é melhor Pois é questão de gosto também Então, ele vale a pena muito você ter o Conto Strike 1.6 É o primeiro Conto Strike, né? Que começou 1.5 E o 1.6 é a atualização, né? Então, é a versão final Então, esse é o jogo Ele foi lançado em 1º de novembro de 2000 E você tendo ele, você pode jogar Quando você vai em Biblioteca na Steam Você pode acessar facilmente Onde ele está instalado no seu computador Como que você faz isso? No Conto Strike, você clica o botão direito Opa E vai em Propriedades Ó, beleza Aqui em Propriedades Você tem diversas configurações, né? Isso é válido para todos os jogos que você tem Aqui em Arquivos Locais Você pode verificar o uso de disco E você pode navegar pelos arquivos locais Ah, isso aqui é fácil para achar Onde está instalado o Linux? É Você dá um clique, ó E eu já estou na pasta do Conto Strike Que no caso aqui vem dentro da pasta Half-Life Beleza? E aqui dentro tem a pasta chamada CS Strike Que você clica nela E aqui você tem diversas pastas Ah, beleza Esta pasta aqui É de escrita Maps, né? É a pasta onde tem todos os mapas Se você clicar nela duas vezes Você observa que os mapas são no formato .bsp Esse formato foi utilizado para criar os mapas do Conto Strike 1.6 Então se você quiser adicionar mais mapas Você pode Você só precisa ter um site confiável Eu vou mostrar como baixar, como instalar novos mapas Beleza? Mas esse vídeo é uma apresentação geral Dessas questões e do jogo em si Então esses mapas São os mapas padrões criados pela Steam Outros mapas Quem não conhece aí A fase Pool Day E tantas outras criadas pela comunidade Então essas fases Do Conto Strike Você não vai entrar aqui na Steam Essas outras fases, né? Deixa eu fechar essa janelinha Você não vai entrar aqui na Steam, por exemplo E você vai achar o download na Steam Para baixar desses mapas Porque esses mapas Não foram criados pela Steam E sim pela comunidade que joga o Conto Strike E acabou ficando conhecido pelo mundo todo Então você só precisa ter o site confiável Baixar o mapa e adicionar Isso é coisa mais normal no Conto Strike Você adicionar novos mapas Inclusive você pode criar até um próprio mapa O que será o tema de outro vídeo Beleza? Então você pode criar, por exemplo, um mapa aí da sua casa Da sua rua Da onde você quiser E adicionar o arquivo aqui Muito legal, né? Então para você ter novos mapas Você tem que baixar No site da comunidade do Conto Strike Temos aí os principais sites Os mais conhecidos e recomendados A gente vai acessar ele E vai adicionar aqui Porque o que faz o Conto Strike também São as fases Então quem não se lembra da fase Aztec Da fase The Dust Então só pela fase você já Nossa, que legal É legal jogar naquela fase Então é importante você ter muitas fases Pois ele fica mais completo Beleza? Além dos mapas aqui Na pasta CS Strike Temos diversas outras pastas, né? Então tem como até você mudar os sprites, por exemplo Temos aqui diversos sprites E diversas coisas que a gente vai aprender ao longo do tempo Mas vamos começar aqui E vocês estão vendo que no Linux não é difícil Vamos ver na prática jogando Como que fica o gráfico Como que fica a interface Como que fica a jogabilidade Você pode clicar em jogar E já começa Bem, ele já conectou Então temos aqui duas opções principais Que é Novo Game Que você vai jogar offline Ou na sua rede local E aqui você procura servidores Então aqui você cria a fase E aqui, ó Tem servidores da internet Favoritos Histórico LAN Quer dizer que é localmente, né? Então se você estivesse aí Na sua residência Na LAN House Ou seja, onde for Mais de computador conectado E alguém criasse a fase Ela iria aparecer aqui LAN Que é localmente Então você cria E aqui tem a fase, né? De servidores Que é criado pelos membros Que jogam Da comunidade Counter Strike E cria E você pode acessar algumas Outras que tem proteção Temos a opção aqui De opções Então você rapidamente vê aqui Que você pode colocar o seu link Então você pode colocar No meu caso é o Rafael Guarap A mira você pode mudar Botar automática Pequena A cor dela Você também pode personalizar Existem algumas cores aqui Algumas opções Eu prefiro essa daqui Você pode mudar Aquilo que ele picha Ele vai e picha E você muda Aqui, ó Tem diversas opções A cor também Você pode personalizar Então essas aqui são Algumas opções básicas Que você configura Aqui não tem muita coisa Que precisa ser feita O mouse você muda A sensibilidade dele Essa questão A sensibilidade Quando você mexer Aumentar a sensibilidade Um pouquinho que você mexe o mouse Já a mira já mexe Então também tem que se acostumar Com a sensibilidade alta O áudio pode ser alto ou baixo Se você tiver um computador Um pouco mais lento Com menos recursos Você pode colocar As configurações no mínimo De áudio E vídeo também A resolução aqui já reconhece O widescreen Ele permite Aqui, ó Abre HD, né Que é alta definição Ele Alguns modelos ali Ele permite Ter uma qualidade melhor Você também pode Colocar no baixo Aqui quem não sabe Quando será que tem como Você se comunicar Dentro do jogo Então você pode fazer O seu teste do microfone E você Com essas configurações Básicas Você pode clicar ok Em new game Você escolhe As fases que você quer jogar Eu vou escolher aqui A famosa fase Aztek E clicar em começar Primeiro você clica ok E você escolhe Se você quer ser Do time terrorista Ou que combate Os terroristas, né Que é o CT Vou escolher Vou escolher aqui E vou escolher Então aqui já começa Essa